Gente, por que a minha vida não vai pra frente? Por que que as coisas não andam na minha vida? Por que que as oportunidades aparecem e algumas pessoas deixam a oportunidade passar? Bom, um dos motivos é o orgulho. Gente, o orgulho é talvez o que mais derrube as pessoas. As pessoas se prendem a orgulhos bobos de não pedirem desculpas, às vezes, para as pessoas que podem trazer pra elas um futuro muito melhor. Outra coisa é se agarrar em coisas que até tem um certo valor, mas que se tu te desprender destas coisas, outras coisas virão. Outras oportunidades virão. Vocês, por exemplo, vou citar aqui como exemplo. Vocês lembram, não tem nada no meu pescoço aqui, ó. Tá? Mas vocês cansaram de ver... Tá vendo esse anel aqui que tá no meu dedo aqui, ó? Esse anel aqui ficou dois anos sem estar no meu dedo, porque o Exu tirou do meu dedo e botou na mão de uma pessoa. Eu não reclamei. Depois essa pessoa me procurou pra fazer um trabalho e o Exu disse pra ele, não vou te cobrar nada. O que eu vou te cobrar é a condição que eu te dei de pagar. E cobrou o anel de volta. O anel não era meu. O anel era de uma outra pessoa e estava sendo usado por mim. Outra pessoa ganhou esse anel. Mas como não serviu no dedo dela, ela passou pro meu dedo. O Exu pegou e negociou esse anel. Deu o anel de presente pra pessoa. E depois cobrou o anel. E disse, bom, agora o anel é meu. Eu recebi por um trabalho que eu fiz. Se vocês notarem, em alguns vídeos meus, vocês vão ver que tinha uma corrente de ouro no meu pescoço com uma placa escrito Bruxo Mago Negro. Não dava pra ler o Bruxo Mago Negro, mas a corrente vocês viram em diversos vídeos. Essa corrente não está mais no meu pescoço, porque durante uma sessão o Exu tirou a corrente de ouro do pescoço e deu pra uma pessoa. Eu reclamei? Não. Não reclamei. Não reclamei porque as divindades me dão, elas me trazem, elas colocam as condições para que eu possa viver bem. Então, se eu tiver, por exemplo, se alguém chegar pra mim e disse Bruxo, vamos montar um negócio, é necessário que tu venda um dos carros. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, o Golf eu vendi. Nem recebi, se vocês querem saber. O cara me deve até hoje. Tu acha que eu briguei? Não. Recebi uma parte do Golf e o resto nem recebi. Tá me devendo. Um dia pode ser que me pague. Então, hoje eu tenho uma Blazer e tenho um Fox. Eu não tenho, eu não uso dois carros. A caminhonete está estacionada. Posso mostrar uma foto pra vocês. E quando eu faço vídeo, vocês veem a caminhonete estacionada lá. Tá criando até limo. E eu nem ando com ela. Até vou ter que reformar ela, porque a pintura está um horror. Já virou só em limo. Porque quando a gasolina ficou muito cara, eu comprei um outro carro pra dar minhas voltas mais perto. Às vezes eu tinha que fazer uma viagem, a caminhonete, embora ela seja muito melhor de viajar com ela. Ela gastava muito e fazia algumas viagens longas, gastava demais. Principalmente, até viagem eu não reclamava, mas pra ir pra Porto Alegre, por exemplo, que tinha muito trânsito, não tinha lugar pra estacionar, era uma desgraça. Então eu comprei um carro menor pra fazer essas pequenas voltas, larguei a caminhonete num canto ali e nem uso. Mas se alguém dissesse pra mim, bruxo, vamos começar um negócio. Tu não precisa botar dinheiro, não tira dinheiro do teu bolso, venda essa tua caminhonete aí e vamos botar. Mesmo que eu acreditasse que o negócio pudesse não dar certo, se uma divindade ou uma entidade viesse pra mim e disser, vai lá e faz, eu faria. Buxo, e se tu perdesse a caminhonete? E daí? Não adianta eu ter dois carros, só consigo andar num. Ah, mas tu perdeu o dinheiro. Mas eu perdi o dinheiro tentando ganhar mais. E as pessoas não conseguem entender isso na vida. Elas não conseguem, às vezes, baixar a cabeça pra dizer, olha, pra mim poder ganhar mais, pra mim ter mais oportunidades, eu vou ter que baixar a cabeça e aceitar um desaforo que essa pessoa me fez, vou ter que ir lá conversar com ela, pedir desculpas, eu errei. E essa pessoa vai me trazer oportunidade que eu preciso pra melhorar a minha vida. Outras pessoas são presas a dinheiro, por exemplo. O anel, esse anel, ele foi dado pra sacerdotisa por um dos primeiros iniciados dessa casa. Ele tirou do dedo dele, quando tava sendo iniciado, e deu pra ela. Não serviu no dedo dela, ela pegou e me emprestou. E eu botei no dedo, nunca mais tirei. Um dia o Exu tirou e deu pra alguém. E ela berrou, ela disse, o anel não é do senhor, o anel eu emprestei pro bruxo. O Exu disse, não, agora tá no meu dedo e eu dou pra quem eu quiser. Ele deu o anel. Dois anos depois, a pessoa precisou de um trabalho. Ele disse, eu não vou te cobrar. O preço é o anel que tu traz no dedo. É claro, ele devolveu o anel. E o Exu disse, bom, agora eu trabalhei. O anel que era seu não é mais seu, era dele. E aí ele me pagou com o anel. Negócio feito, fazer negócio com o Exu é complicado. O Exu tirou a minha corrente de ouro e botou no pescoço de uma pessoa. Talvez um dia ele pegue de volta. É, talvez um dia ele pegue de volta. Mas vai depender do acerto que ele fizer com essa pessoa. Mas eu não tô nem um pouco preocupado. Não tô nem um pouco preocupado. As pessoas se preocupam com coisas que não têm valor. E o que tem valor é o teu bem-estar. É o bem-estar da tua família. E isso, as entidades e as divindades sempre me deram. Sempre. Sempre. Eu sempre confiei. Eu sempre confiei. E nunca fui covarde. Sempre tive coragem de fazer as coisas. Por mais loucas que elas possam parecer. Por mais loucas e inacreditáveis que elas possam parecer. Por mais que as pessoas dissessem, tu vais perder dinheiro aí. Eu digo, se eu perder o dinheiro, o dinheiro é meu. Mas eu vou fazer, porque eu acredito que vai dar certo. Algumas vezes eu acertei. Em outras, eu errei. Mas eu não teria a menor chance se eu não tivesse tentado. E eu vejo muito hoje as pessoas se agarrarem na covardia de terem oportunidades claras na sua frente. Olha, tá tudo pronto pra dar certo e a pessoa se agarra em migalha. Às vezes as pessoas dizem, bruxo, tu gasta demais. Isso todo mundo diz. Tu gasta demais. Porque eu não me importo em gastar. Porque quando eu gasto, eu tô fazendo o dinheiro circular. Eu tô ajudando um, tô ajudando o outro. Isso eu aprendi com a grande Yalorixá, Mãe Neuza Cury. Ela sempre dizia, ajuda sempre que tu precisar. Contrata gente pra trabalhar. Pode cortar uma grama, não corta. Contrata alguém, porque se alguém tá precisando, paga pra que essa pessoa corte a tua grama. Tem uma parede pra pintar, não pinta, paga, porque tem alguém que tá precisando desse dinheiro. Mas eu não vou ficar sem, não. Se tu fizeres isso, nunca vai te faltar. E eu sempre acreditei nisso. E nunca me faltou. Mas pessoas que buscam e que ficam agarradas a dinheiro, nunca conseguem dinheiro na vida. Esse é o recado que dou pra vocês. Não se apeguem em bobagens, porque jogarão o futuro de vocês fora. O futuro, às vezes, é barato. Porque o presente não vale nada. Entendeu? Meu abraço a todos vocês. E aí Obrigado.